O que é isso? 2 tem 4 óculos tem 4 comidinhas o baú o vendedor 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vai fazer outras coisas. 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 coisas. Vai fazer outras coisas. coisas. Vai fazer outras coisas. Vai fazer outras coisas. coisas. adversário Para dar um colar Por favor Achei-o para ele Para dar um colar Viz-me ouve algo Sim, o que é isso? Olha! Vamos lá. 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 Vamos lá.